E aí Clashers, beleza? Bruto Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte Vamos aqui no Clash Royale porque tem muita novidade hoje aqui, cara Então vamos dar uma olhada lá agora Pra ver o que tem, mano Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, é claro É abrir o nosso baú de ouro Vamos então ver o que vai chegar aqui Esqueletos, eletrocutadores, morcegos e também mini P.E.K.K.A. O Dekão tá em live ali, ó, na StreamCraft, agora, nesse momento Na verdade vocês vão ver esse vídeo Eu vou estar em live lá ao vivo Nesse momento que eu tô gravando o Dekão está em live E daqui a pouquinho eu vou estar ao vivo lá Na verdade, no momento que vocês estão vendo esse vídeo Eu estou lá na StreamCraft ao vivo Bom, vamos ver aqui, ó Ah, uma coisa que eu quero indicar pra vocês é o seguinte Na aba de Esports De Esports não, de News Royale Saiu aqui a novidade que é o nosso Clash Arama Dublado em português, mano Então dá uma olhada lá, passa lá que tá muito bacana Eu adorei, o vídeo tá perfeito, mano Bom, vamos lá, vamos aqui Abrir aqui nossa missão Completar aqui o que tinha pra pegar aqui também Beleza E eu quero fazer uma coisa com vocês, mano A gente sabe Ah, deixa eu pedir aqui uma cartinha antes de Antes de tudo Mas eu tenho duas coisas pra fazer com vocês, mano Primeira coisa que eu tenho que fazer com vocês É comprar esses novos emotes dos porquinhos, mano Então vamos comprar junto aqui esses emotes dos porquinhos Ganhar um baú do Remendário e ainda também 100 mil de ouro Então bora lá Vamos comprar agora os emotes novos aqui do Clash Arama Então partiu, bora lá agora Vamos lá Duas horas depois É isso aí, compramos já a oferta O baú já tá sendo aberto agora Aqui pra gente é ouro, tanto faz Beleza Aqui, agora aqui, ó Aqui Vamos de... É claro, de recrutas reais, né, meu amigo Cinco cartinhas, vamos lá Três cartas do Goblin com o Goblin no barril Ou o Barbar no barril Vamos do Goblin no barril Beleza, vamos mais uma carta aqui Carta Executor ou carrinho de canhão Eu vou no Executor, meu amigo Porque tá quase indo pro nível máximo Tá na metade Acabou de passar na metade Vamos lá, três cartinhas ainda Temos agora Porcos Reais Aqui é fácil, mano Aqui é muito fácil Porcos Reais, é claro 70 Porcos Reais Eu posso botar ele pro nível 9, mano Muito bom, mano Adorei, adorei Bom, vamos lá, mais uma aqui Temos o Bebê Dragão Já tá no nível máximo E temos Veneno, 16 Então, é Veneno, né, rapaziada Não tem nem o que falar Bom, e a carta lendária Agora chegou a hora Vocês comentem aí embaixo Qual a carta lendária vocês acham Que vai aparecer aqui Agora, quase as duas Quem acertar eu vou lá Eu vou dar coraçãozinho também, mano Vamos lá, então Partiu, 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 partiu A carta lendária Spark é o cemitério, mano Spark o cemitério, mano Tá, eu vou no cemitério, mano Não tem como eu vou no cemitério, mano Spark é muito bom Mas, mano Cemitério, cemitério, mano Cemitério, com certeza Então, mais 100 mil de ouro Porquinhos Aparecendo pra gente, mano Porquinhos aparecendo pra gente Vamos, então, aqui Dar uma olhada Uma olhada nesses novos porquinhos Olha que bacana, rapaziada Olha que bacana Vamos colocar aqui todos os porquinhos Lá pra gente poder É, é claro Testar, né Vou botar aqui um porquinho já Vamos lá, outro porquinho Deixa eu ver o outro porquinho Vai ficar aqui, ó Beleza Vamos lá, outro porquinho O que esse porquinho faz, hein Vamos lá Tá dormindo, mano O porquinho tá dormindo, mano E vamos botar esse porquinho aqui Parece que tá bravo Vamos botar no lugar do... Esse aqui Vamos botar nesse aqui É, mano O porquinho tá bravo, mano Bom, é o seguinte, rapaziada Já temos aí o nosso deck de porcos E agora... Ah, completamos aqui mais uma... Ah, morteiro, tá Beleza Podia ser melhor, né Podia ser melhor, né Mas, beleza, galera Agora é o seguinte, rapaziada Hoje, hoje, hoje Nós vamos jogar ao vivo Esse desafio Na verdade Nesse momento Eu tô ao vivo na StreamCraft Jogando esse desafio Então, vem aqui agora Aqui no link aqui embaixo Vai no link na descrição Clica aí Vai lá pro StreamCraft Que eu tô jogando ao vivo Esse desafio E se vocês quiserem Assim que acabar o desafio Eu faço um torneio Pra vocês Lá na StreamCraft, mano Então vai lá Clica no link Tá aqui embaixo na descrição Vai pra lá E coloca o código Que tá aparecendo aqui embaixo também Que você vai ganhar Algumas geminhas Quase leve, mano Então, vai lá, mano Te espero lá Agora, 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 agora Acabou o vídeo Vai pra lá pro StreamCraft Eu tô lá ao vivo Jogando esse desafio Então é isso Partiu Vamos lá Um abraço Te vejo em StreamCraft Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau